e aí galerinha sejam bem-vindo ao meu canal antes de começar esse vídeo peço que curta e compartilha e se inscreva no canal assim o canal possa crescer a gente trazer mais 20 para vocês então galera pintei a roda do meu gol o que vocês acham e aí pintei as rodas e os retrovisores eu abaixo mais ou não abaixo assim já pega pra caramba então é isso aí galera curta e compartilha se inscreva no canal assim canal possa crescer e a gente poder trazer mais vídeo pra vocês aí forte abraço